Será que eu espotei? Bom, vou ignorar ele, que eu tô de... Já carregou minha contramedida mesmo? Nossa, 70 em vez de mim esse no L! Vamos lá, galera. Infante aqui. Bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 4. Dessa vez, jogando num dos mapas mais bonitos, né? Do Battlefield 4, que é o... Esse aqui da ilha, é... Lost Island. Cara, esse mapa aqui é sensacional, tá ligado? E eu acredito que eu não tenha trazido ele muito para o canal, né? Vou atacar aquele barco só quando ele gastar o TV Missile. Pera aí. Vamos olhar por cima. Vamos ver. Eu acho que ele vai me atacar agora. Bom, vamos fazer um teste. É, acabou não atacando, né? Simbora, então. Vamos ver o que eu consigo aqui. Faz algum tempinho que eu não... Tô jogando o BF4, não tava jogando mais o BF5. Mas eu sei que vocês gostam muito do... Do BF4, então... Eu não posso ficar muito tempo sem trazer ele, senão meu canal perde a relevância, né? Simbora, então. Ah... Aquele marginalzinho ali, é sério? Nossa, roubaram a... A lanchinha. Ah, não, peguei. Pegar vagabundo. Da era. Tem alguém... Algum cara tá me metralhando muito, velho. Não sei quem é, mas tá. Ó, eu acho que ele acabou de gastar o TV míssil dele, velho. Nossa! Nem usou proteção ativa aí. Facilitou. Simbora. Ah, esse aqui, ó. Acho. Aí, foi. Outro barcão lá. Esse servidor aqui é do CLR, tá? Muito bom esse servidor aqui. O pessoal não faz muita panela. O pessoal joga mais pela competição, né? E não pelo farm. Tem servidores aí. Que eles, juntos, amigos, os caras jogam bem, tá ligado? Mas juntos, os caras... Tudo do mesmo lado. Os caras jogam bom. Só pra ficar matando os noobs, velho. Eu não vejo, tipo... Graça nisso, tá ligado? Os malucos que jogam o dia todo. Ficam só... Não tem nada pra fazer. Só farmar kill, tá ligado? Eu acho uma coisa bem idiota, né? Quem faz isso. Não tem sentido, tá ligado? Hoje em dia tá farmando kill pra quê? Pra buscar rank, velho. Em 2020, rank de Battlefield 4. Não tem sentido, tá ligado? Mas cada um faz o que quer. Essa é só a minha opinião, né? Servidor que faz muita panela. Que vocês percebam isso. Cara, evitem. Evitem que com certeza é os ADM fazendo panela. Não, meu amiguinho. Eu vejo além das suas intenções. Ó, deixa ele gastar o outro TV míssil dele. Ah, lá vem o jato de ataque. Tem que arremeter. Que rastras vão pulando assim? Não. Se escondeu. Que vagabundo. Simbora. Galera. É aquele cara. Uma hora ele é certa aí. Vai ficar só no barco lá. Mandando TV míssil em mim. Tipo, o jato tá aqui em uma trajetória redilena. Então é bem fácil de prever, velho. Onde vai tá o jato em determinado movimento. Aí foi estupidez, hein. Ah, é noob. Vai bater em mim, é noob. Noob sempre bate. Aí foi. Pegando ele. Tá saindo o loop dele. Dezinha. Tá saindo? Então. O objetivo do Deus está neutralizado. Tem que correr para a base, não vou conseguir ganhar dele. Aí eu pego de patrulha, o cara dura dois segundos e pula. O que é isso? Estou post-0, top-6, cheque, cheque. Vídeo, vragésskego soldata. Vídeo, vragésskei корабль. Vídeo, vragésskei корабль. Vídeo, vragésskei корабль. Vragésskei machine, Vídeo. Industrial Beacon. Vamo lá, procurar alguma coisa pra atacar. Não vejo, véi. Posso atacar ali que eu vou, com certeza, me estribuxar no chão. Me estribuxar, esse é o termo correto. Ali, espotei alguém. Ó, 15 barra 0, tá ótimo até. Simbora. Não sei se eu vou conseguir matar 40 em menos de 20 minutos e tal, né? Porque... Nossa. É realmente fácil porque eu não jogo. Eu não sou de errar essas rajadinhas fácil, véi. Ó, deve estar o covardão do jato deve ter pego de novo. Vamos ver. Ah... Vou pegar aquele barco lá. O jato não vem ainda. Se eu ver ele no radar eu arremeto. Tchau, bitch. Os dois, droga. Dá sorte, véi. Dá sorte. Esse aqui é o mesmo que pulou. Ele pulou? Ele era rastra azul, ó. Ele era rastra azul, olha. Eu peguei nenhum loop só e o cara pulou. Cheguei. Simbora! Foi. Aquele barco tá ali no meio. Ó, o Drunk Covarde tá esperando o jato de novo, ó. Quer ver que ele vai pular? Vou atacar e ele vai pular, quer ver? Ó, vou lá pra base deles fazer dogfight lá. Vamos ver se ele vai ter coragem. Ó, já vai nascer o jato dele. Ó, pegou lá o Drunk. O Drunk pegou, ó. Ah, te defende, burro. Te defende. Meu Deus. Ah, não, era ele. Era outro. Era outro. Aqui. Mas eu tenho um céu! Acredito! Barrante é de Carada! Oi? Vai, 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 vai Provoquei ele no chat 26 barra 1, não sei se eu tô matando muito, acho que não, mas pelo menos tá boa pra tirar até Aquele barquinho lá Nossa, agora fica boa Ah, meu brother, eu te vejo muito antes de tu me ver, eu já tô te vendo Ó, não posso tacar ele ali que ele vai tá sob a proteção da antiaérea Eu pego ele, tenta matar ele antes que o jato venha Melhor manter um pouco na retaguarda Não, na real vou lá ajudar meu amigo, com certeza vou lá ajudar ele Ah, esse colidiro, haha, muito pra players Não, não colidiro não Ficar matando aqui é que aqui eu tenho o auxílio da antiaérea O cara tá perdido no afterburner O cara tá pirado Aqui não bate em mim, aqui não bate em mim Desviei Vou abaixo Aí desviei Vou lá fazer dogfight Já era 34-1, tamo indo Mais um barco Lá vem TV, míssil Tô vendo Usei muito tarde Mas já sei onde ele tá, vou tentar esportar ele daqui Aqui não pega, cara Tô vendo, como é que ele esteja esportado, velho Tava aqui, mais ou menos Será que eu espotei? Bom, vou ignorar ele, que eu tô de... Já carregou a minha contramedida mesmo Nossa, sempre teve míssil no L Agora me tem 38-1 Toma esse xingueiro Acho que o xingueiro vai cair Já era Dois barcos Matou sem contramedidas Tô vendo um barco lá na esquerda Não! Ufa Aquele barco pulou já Tentar me meter naquele combate lá Tentar pegar essa kill pra mim Já era Não enxergo Melhor baixar altitude pra evitar que eu seja alocado Olha esse mapa, né, cara? É muito lindo esse mapa Aqui, ó Aqui já posso botar pra combate Nossa, nunca voa igual esse cara aqui Olha, olha como ele tá lento Sendo suscetível ao teve míssil Nunca tente... Tente nunca voar em uma trajetória óbvia, tá ligado? Já era Tem outro barco agora 41-1 Nossa, os caras transitaram aquele carinha Jato Pulou Ah, escapou de mim Por enquanto Se você pode durar, eu mato ele Toma Nossa, esse bicho piruleta deve tá muito louco, velho Comigo Muito louco Aqui, olha o nome O nome dele já é de troll, tá ligado? E quando o troll começa a morrer Eu fico muito louco, velho Não, tu não vai escapar, cara Nossa, pesquei peixinho Nossa, não acabei com ele Vou usar agora pra evitar complicações Vou usar agora pra evitar complicações Uh, não pegou Descontração Outro Exoc� produit Aquele equilíbrio deve estar louco comigo. O mano do caramba é isso? Ah, tem outro ali, droga. Ah, da base, a gente era da base. Tem outro barco ali, velho. Escutado. Já era. 51 barra 1, tamo indo. Mais um barco saindo ali, eu vou focar... Ah, lá vem o jato, na real. Vou focar nele. Eu vou pegar ele, velho. Cadê? Caiu? Não, bati. Consegui desviar no final. Fazer mais uma incursão ali, cara. Nossa, quase acertei o LG ainda sem querer. Agora vai ser por querer, só se liga. Não tinha, velho. Não tinha de dar. Só carrego agora. A segunda passada vai. Tem como. Nossa, raspou. Acabou. Até assim, pessoal. Espero que tenham curtido essa partida. Bem legal até, nesse mapa aqui. É difícil encontrar esse mapa. 51 barra 1, tranquilo. Ficarei de 51. Ótimo. Até isso aí. Espero que tenham curtido mais uma vez. E... Falou! 추ário... 17e